Broca a gang, bitch Essa ponta 30 tá derrubando a minha calça Eu uso tanta droga com uma césar da minha casa As minhas vagabundas tem a bunda dentro da rua Tem a sua fã pequena, eu comando um silicone Eu tenho que te matar passando por um telefone É só uma ligação pra eu apagar o seu nome 2.80 são gigantes, os meus homens Procurando o meu fulgo, acho bem interessante Ela fode bastante, mas nem sabe o seu nome Ela disse que me ama, isso me é intrigante Por favor me dobe, 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 dobe Seja igual o lock, me aproveita Garoto você tá ficando muito fraco Então que pegue essa grana, você tá quebrado Garoto você não consegue comer o banco Pergunte aos copos, eles me conhecem Tudo que eu faço é pra conquistar cash Cash, 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 cash Procasa, cash, 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 cash Check, cash, cash, cash Atafib O CAPTION BUTTER Donc, do cum Voast To me 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 To me